Hoje eu trollei minha amiga numa batalha de construção no Minecraft. Mas o que ela não sabe é que ganha quem fizer a pior construção. Beleza, Eduarda, pode tirar o tema aqui pra gente ver o que a gente vai construir. Ou, é o que, é o que? Ou, uma casa. Uma casa? Aham. O que ela não sabe é que todos os papéis que estão ali dentro estão escrito casa. Que sorte, né, Eduarda, que deu casa, porque hoje eu tô com vontade de construir uma casa. Eu não tô, não. É, aí é um problema que eu não sei como resolver. Mas, Eduarda, você tem o teu campo e eu tenho o meu e o tempo começa agora. É 10 minutos. Só isso? Eu nem me preparei, Eduarda. Também não. Só que tem uma regra, Eduarda. Esqueci de falar que tem uma regra que é muito importante. Ah, que regra? Eu não posso falar. É uma regra que eu não posso falar. Já ouviu falar nisso? Não, eu quero saber da regra, né, meu filho? Também não, filho. Acabei de criar essa regra, Eduarda. Você tem que construir a sua casa aí e ganha o melhor, tá? Ganha o melhor. O melhor. Já comecei a minha casa, Eduarda. Ah, você já começou a sua casa? É, eu tô fazendo a minha casa. Vou te dar a dica. A minha casa vai ser de um bloco muito importante pro Minecraft. O meu é muito sofisticado. Sofisticada? Aham. Rapaz, até agora eu acho que eu tô ganhando, Eduarda. Apesar de eu não estar vendo a sua, né? Mas tudo bem. É, né? Você sempre fala que tá ganhando, mas nunca tá vendo a minha casa. Minha casa tá sempre linda. Não, você quase nunca faz uma construção bonita, né, Eduarda? Não ganhamos. É o quê? Tô brincando, garota. Calma. Já acabei o muro da minha casa, Eduarda. Eu tô fazendo o chão primeiro. O chão? É, o chão eu vou fazer com o bloco verde, que eu acho que vai ficar legal. Verde? Marcelo, você vai ficar feio, hein? Eu vou ganhar, Eduarda. Vai vendo. Deixa eu fazer aqui e pegar uma porta, né? Porque minha casa... Eu poderia botar essa porta aqui, galera? Poderia, mas eu tive uma ideia. Como a minha casa é pra ficar daquele jeito, eu vou fazer assim, ó. O Marcelo ficou maluco, gente. Fiquei maluco não, Eduarda. Eu vou fazer um quarto também, galera. O que vocês acham de fazer um quarto? A minha casa vai ficar muito feia. A minha vai ficar muito mais bonita. Tomara. Tô brincando. Tomara que dê certo aqui. É o quê? Tu quer que tua casa fique feia, seu doido? Claro que não, Eduarda. Eu tô falando desde o início que eu tô fazendo um negócio sofisticado, um negócio profissional aqui, cara. Calma aí. Tá me interrompendo. Tô vendo o seu profissionalismo. Ué, mas talvez o meu profissional seja diferente do seu, ok? Aumentei um pouco o muro da minha casa, Eduarda. Achei que ele tava muito... Ah, você aumentou o muro da sua casa. É, porque eu achei que ele tava muito pequeno. Sabe? Algo muito... A minha casa, ela é chique. Muito chique. Entendi. Tá, vamos lá. É... O que que eu posso botar aqui pra ficar mais chique? Um sofá. Um sofá. Né? Porque uma casa costuma ter um sofá. Deixa eu fazer um sofá, né? Vai ser esse aqui, galera. Olha o meu sofá. Televisão. Marcelo, você tá... Você tá muito de risadinha. É porque eu fico rindo, né, Eduarda? Tô entendendo isso aí não, hein? Você tá me trollando de novo. Eduarda, me fala uma vez que eu te trollei nesse canal. Todas as outras vezes. Eu tinha esquecido disso. Eu tenho que informar que essa casa é minha, né? Então deixa eu fazer uma placa aqui e botar... É... Casa do... Hum... Jorisvaldo. Jorisvaldo, Marcelo. Também não sei quem é Jorisvaldo. É o dono dessa casa agora. Ok. Eu tenho que fazer uma televisão. Como eu vou fazer uma televisão no Minecraft, galera? Alguém sabe? Eu não sei. Essa aqui vai ser minha mesa, galera. Minha mesa. Sabe aquela mesinha da sala? Vai ser esse bloco aqui que eu achei bonito, né? Um verde bem... Pô, e você já tá mobiliando a casa? Eduarda, já passou três minutos. Meu Deus do céu. Tá, calma aí, calma aí. Deixa eu focar, deixa eu focar. Tenho que fazer uma... Uma... Eu tenho que fazer uma televisão, cara. Hum, minha televisão vai ser isso aqui, galera. Gostaram? Não, achei que ela tá muito colorida. Deixa eu botar outra cor aqui. Calma. Tô fazendo aqui, ó. Tá bonito a minha casa, viu? A minha também. Inclusive, eu tô achando a porta da minha casa muito torta. Deixa eu fazê-la assim, ó. Agora ficou legal a porta da minha casa. Agora ficou bonito, né, galera? Vocês veem que tem um leve declínio, sabe? É pra dar estilo. Ok, deixa eu fazer o quarto aqui, né? Porque a pessoa vai dormir num quartinho bonitinho. Meu Deus, você já tá no quarto, né? Eu já tô no quarto. A minha porta vai ser essa aqui, galera. Você pode ver que essa porta combina com todo o resto da casa, né? Cinco minutos, Eduarda. É o quê? Meu Deus do céu. Ué, fi? É o tempo. Não é culpa minha, não. Meu Deus, eu ia fazer uma piscina. Não vai dar tempo. Vai dar tempo sim, Eduarda. Agora eu preciso de flores para o meu jardim, galera. Qual flor eu pego? Tá fazendo até um jardim. Perfeito, perfeito. Meu Deus. Ficou mais bonita ainda, galera. Ficou mais bonita. Meu Deus do céu. Tá, eu já fiz um jardim. Fiz o quarto. Imobilei o quarto, tá? Já? Eduarda, eu não brinco. Em competição, eu não brinco. É que eu não sei construir rápido, né, Marcel? Marcelo, você tem que dar um tempo, né, para mim, né? Tá, deixa eu acabar o meu telhado aqui. Acabei já, já fiz o meu telhado. Você está fazendo de qualquer jeito, Marcelo? De qualquer jeito, Eduarda. Para de palhaçada. Ó, como que tu vai falar que uma casa está de qualquer jeito se ela tem sofá, mesinha de centro para almoçar? Botar uma comida, né, galera? Botar uma comida aqui na mesa. Deixa eu botar aqui. Tu me lembrou aqui. Aqui é a comida, ó. Olha o nome da comida, galera. Olha que coisa boa. Essa é a melhor construção que eu já fiz até agora na batalha de construção. Sério. A pessoa vai ter que beber, né, alguma coisa, né? Algum líquido. Marcelo, eu estou com medo de ver a sua construção. Acho que está feia demais. Não, estou falando sério. Estou falando um negócio bonito aqui fora do vídeo, Eduarda. Minha construção está muito bonita, cara. Tu vai se impressionar. Vamos lá. Agora a minha televisão, né? Minha televisão está muito bonita. Iluminação. Não precisa, tá? Porque a própria luz do sol já ilumina a minha casa. Oxi. Eu fiz uma casa tecnológica. Teto solar? Teto solar. Exatamente. Bom nome. Eu tinha até esquecido desse nome. A minha casa tecnológica. Oito minutos já se passaram, Eduarda. Oito minutos. Oi? Eu não vou conseguir terminar a tempo, não, tá? Vai sim, garoto. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu acho que minha casa está pronta. Galera, vocês acham que tem alguma coisa para melhorar aqui? Para piorar? Ou para amar bonito? Porque eu estou... Meu Deus do céu, Marcelo. Meu Deus do céu. Casa do Jorisvaldo aqui entra, né? Você vai visitar o quarto? Olha o quarto. Como que é? Tem até medo de ver a tua casa aí, Edu. Quase que eu morro, mas está tudo bem. Vamos lá. Estou feliz com a minha construção, galera. Vamos esperar a Eduarda acabar agora. É, agora você vai esperar um bastante aí. Acho bom que você espere. Dois minutos, Eduarda. Oi? Corre, garota. Acabou o tempo, Eduarda. Para de construir, Fih. Para. Acabou o tempo. Só queria botar uma fronzinha. Já está cheia de frof? Não, mas eu queria botar uma fron. Meu Deus do céu, Eduarda. Que casa é essa? É a minha casa, ué. Apresente-me. Apresente-me a sua casa. Ó, ó. Você pode ver que é um design bem moderno. A gente entra aqui, ó. Moderno. Isso. A gente entra na sala com a minha TV de não sei quantas polegadas. TV lisão. Está bonita, hein, Fih? TV lisão. É, não. Aqui está aparecendo um filme meio esquisito, mas pode ignorar, tá bom? Estou nem entendendo o que está acontecendo aqui também. Nem quero entender. Está bem tranquilo. Aham, cozinha. É em conceito aberto, entendeu? Ah, tudo no mesmo cômodo. Isso aí. Aí aqui é a minha cozinha, entendeu? Ó, meu fogão. Só falta você falar que essa geladeira funciona, né, Eduarda? Funciona. Carro. Meu Deus do céu. Eu não acredito no que eu estou vendo. Mas tá, vamos lá. E isso aqui é o quê, Fih? A dispensa? Isso aqui é o meu quarto, tá? Tem uma banheira aqui no meu quarto. Não, não, não. Não é possível. O negócio de tocar a musiquinha, né? Porque eu gosto de música. Eu gosto de escutar a música, né, Marcelo? Batidão. Tu gosta de... Gostei, Eduarda, gostei. Ó a filha. E a minha cama rosa. Mano, maravilha. Maravilha. Agora, tem uma coisa que eu esqueci de te falar, lembra? Que eu falei que eu não poderia falar? Aham. A regra, Eduarda. Que regra? Você não falou de regra. Eu falei lá no início. Falei lá no início. Eduarda, a regra é... Simples assim. Quem fizer a pior construção ganha. Perdão, Eduarda. Tá. Eu desisto. Tchau. Saiu do servidor. Ah, então peraí. Deixa eu ver essa tua construção, porque eu disse que ia ficar horrorosa. É... Eu falei que minha construção tava boa. Tava boa. Ela tá feia. Tá feia. Mas o objetivo era ela ficar feia. Tá entendendo, Eduarda? Você botou coral morto aqui. Ele tava vivo. Ele morreu porque ele não tá na água. Eu não sabia. A casa do Jorisvaldo, a casa de terra, não tem nem um telhado. Não tem, porque não precisa. Aí, já tá a luz ali. A luz é do sol, natureza. Tá entendendo? Aqui, lembra que o teu tem geladeira? A minha também. Um sofá desconfortável de pedra. É, faz parte da casa, tá? Calma aí, não entrei não. Espera, espera. Isso é pro final. Ó, aqui ó, tem ó, comida, tá vendo? Se você quiser, ó, carne podre. Carne podre não, Marcelo. Que nojo. Quer beber alguma coisa aí? Ó, tem lava. A televisão, tu pode ver que é pedra também, né? Mas finge que tá vendo alguma coisa. E aqui tá o cômodo principal da casa, né, Eduarda? Calma aí, não entra. Calma aí. Ué, não pode? Espera, minha filha. Deixa eu ver aqui de perto. Agora, pode entrar. Tem que entrar direto, porque senão não funciona. Vai, pode entrar direto no cômodo. Marcelo, corre. Correr por quê, Eduarda? Muito. O que você achou do meu quarto, Eduarda? Marcelo, corre muito. Eduarda, eu ganhei. Marcelo, cadê você? Calma, o que você achou do quarto? Você gostou? Marcelo, seu quarto é horrível, Marcelo. Corre muito. Sai daqui. Corre. Sai, Eduarda. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já deixa o seu like e se inscreva no canal, né? Aproveita e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, galera. O canal da Eduarda tá na descrição. E aproveita e vota aqui embaixo nos comentários quem foi a melhor construção, galera. A minha ou a da Eduarda, que ficou bonita. Lembrando que a regra é a construção mais feia, mais horrorosa, ganha. Mas vamos lá. Ahn? Se você perguntou qual é a construção mais bonita, é óbvio que é a minha. Mais bonita de feia, Eduarda. Porque essa é a regra. Então isso não existe. É mais bonita de bonita, galera. Não, é mais bonita de feia, galera. Tem que votar na mais feia aqui nos comentários. Aproveita também e segue eu e a Eduarda lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Então é isso, galera. Valeu, valeu e tchau! Tchau! Marcelo, você tem que parar de me trollar, Marcelo. Isso não é justo. Eduarda, eu tento, mas eu não consigo. Não é culpa minha. Eu vou parar de gravar com você, hein. É uma ameaça. Não, vou parar de trollar então. Vou parar, vou parar. Amanhã eu te trolo de novo, Eduarda. Tchau, tchau.